A Cidade Alto acaba de ganhar um novo espaço pra você que curte bons drinks e uma ótima gastronomia. Vem conhecer comigo Black Lounge, um novo espaço pra você curtir do jeito que merece. Cola no zinho que é logo depois da vinheta. Quem é que não curte um bom drink, um excelente cardápio, gente bonita e um espaço pra reunir os amigos e muita diversão? Tudo de bom, né? O Black Lounge é isso em um só lugar. Minha maior inspiração pra criar o Black Lounge foi as casas que já tem no Rio de Janeiro, que eu acho muito interessante. Eu quis trazer isso pra gente fora, um espaço inovador. Na Cidade, um ambiente mais aconchegante, moderno e ao mesmo tempo informal. Temos os decks que são mais arejados pra você vir com a galera, tomar um chopp. Também temos uma carta de drink muito forte na casa. Vários rótulos como o Rosé Piscine, que é uma novidade na cidade. Aqui também a gente procura ter um cardápio bem variado. Nós buscamos algo bem contemporâneo, algo que atendisse a todos os jovens, adultos, crianças, com muita qualidade. Nós temos um salmão, que vem acompanhado com purê de baroa e melaço de cano. Nós temos também uma costelinha assada com uma batata doce rústica. Ela é assada com sal grosso, alecrim, tomilho. Temos um filézinho com gorgonzola. E tem a clássica batata frita com cheddar e bacon. O passezinho de camarão que foi muito elogiado. Vale a pena conhecer o bar. Petisco muito gostoso, bebida legal, só gente bonita. É que é uma delícia. O som hoje tá super agradável. Juiz de Fora precisava muito disso. É um novo conceito. A Arisa realmente inovou pra Juiz de Fora. Trouxe uma coisa diferente. Vai arrasar. O Black Lounge está no bairro São Pedro, na avenida Presidente Costa e Silva. Vem logo pra cá. Eu termino essa TV convidando você a colar no zine, curtir essa matéria e, é claro, se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Tchau!